Em nome do Pai, do Filho e dos Santos, a Pedro meu canta em oração, Petrópolis, brilha no meu coração. Obrigado meu Deus! Em uma linda homenagem a Petrópolis, minha escola, e a sua felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, Vila! E na coroa de Isabel, o toque do tambor, da vila, de ponto, das reelezas, Que vão seguir no serracima, virando a sua luz da devoção, a brisa serenou meu coração. A força nativa, o índio amada, fonte cristalina, beleza das águas, desejo de morada do imperador, Dessa lixeira no interior, que eluziu, eluziu, das mãos da imigração, cidade imperial, Que me faz sonhar, incrível, peito tubarão, unindo a terra ao céu, vivendo o povo, caminhar. Diz aí, eluziu, das mãos da imigração, cidade imperial, que me faz sonhar, Incrível, 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 feito tubarão, unindo a terra ao céu, vivendo o povo, caminhar. Um baile, um baile de cristal, que tanto sonho fez verdade, Vila, o liar, a liberdade, como um país em construção, Vem a conhecer, vem a conhecer, toda a natureza que reside por aqui, Histórias do casilo aos festivais, o povo a sorrir. Em nome do pai, do filho dos santos, a fé do meu canto em oração, Metópolis, brilha no meu coração, A minha vida no chão, a minha fila, Isabel, é a nobreza da serra, a princesa da terra, De novo, e na coroa de Isabel, o toque do tambor, O furo da minha vida, e no outro, das realezas, Que vão seguindo o céu acima, Mirando a sua luz da devoção, A brisa serenou meu coração, A força nativa, o índio e a mata, Ponte cristalina, eleza das águas, Desejo de morar, nosso presidente, Fernando Fernandes, E me aluziu, Reduziu, Das mãos da imigração, Cidade imperial, Que me faz sonhar, E me criou o peito do varão, Unindo a terra ao céu, Virando o novo, Reduziu, Das mãos da imigração, Cidade imperial, Que me faz sonhar, E me criou o peito do varão, Unindo a terra ao céu, Virando o novo, E um baile, Um baile de cristal, Que tanto sonho fez verdade, De laurear a liberdade, Um país em construção, Um país em construção, Venha conhecer, Toda a natureza, Que reside por aqui, Histórias do Cassino, E se faz, Olha a harmonia, Em nome do pai, Em nome do pai, Do filho dos santos, Grande noel, Dentro meu canto em oração, Tira onda, Macaco branco, Brilha no meu corpo, Vamos nascer, É o azul, Da minha vida no chão, Da minha vida no chão, Isabel, É a doença da terra, Da princesa da terra, E noel, É o azul, Da minha vida no chão, Da minha vida no chão, Da minha vida no chão, Isabel, É a doença da terra, Da princesa da terra, Meu gesteiro, É o azul, Da minha vida no chão, Da minha vida no chão, Da minha vida no chão, Isabel, É a doença da terra, Da princesa da terra, Grande amor dos macacos, É o azul, Da minha vida no chão, 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 Que lindo homenagem, Isabel, Aí sim, Meus pretinhos, Tá, Tá, Eu tô agora, Eu tô agora, Obrigado.